Confira agora, crianças do ensino básico interagem com obras de arte no Museu Nacional da República. A professora responsável pelo programa educativo do museu utiliza as obras de arte para trabalhar temas como mobilidade urbana e meio ambiente. O projeto Territórios Culturais busca aproximar estudantes da educação básica de espaços culturais da cidade, como o Museu Nacional da República, localizado na Esplanada dos Ministérios. A professora Leísa Sasso é responsável pelo programa educativo do museu. Ele funciona no âmbito de uma parceria da Secretaria de Educação do Distrito Federal com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, para que essa memória agradável, acolhedora, ela gere pertencimento desses sujeitos com esse patrimônio. A docente utiliza um método para que, durante a visitação, estudantes sejam incentivados a pensar a partir das obras de arte sobre temas como as queimadas e o meio ambiente. E aí, depois que a floresta está toda derrubada, tacam fogo para que nasça o pasto e o boi possa pastar. Cada modalidade, cada etapa de ensino requer uma determinada abordagem. No caso das crianças menores, a gente vai trabalhar aspectos lúdicos. Então, eu trabalho, algumas vezes, quando a turma está muito agitada, a gente trabalha meditação. Com outras faixas etárias, a gente trabalha música, a gente trabalha reflexão, mas, principalmente, eu trabalho com questionamentos relacionados ao que está exposto. Os estudantes refletem sobre a mobilidade das cidades ao ter contato com obras que mostram bicicletas feitas de material reaproveitado e também podem observar os divertidos emojis na exposição Na Luta na Lata, de curadoria de Simon Watson, que traz o trabalho de 16 artistas que exploram as cores e o espírito das ruas. Esse museu é um museu que se mostra aberto a isso, é um tipo de abertura para outros olhares, outras manifestações artísticas também, que não só as manifestações canônicas, porque isso transforma um olhar. Às vezes as pessoas não estão acostumadas a entender isso como arte, mas dentro do museu a gente consegue olhar para isso de um jeito diferente. O contato com a arte desde cedo favorece a criatividade das crianças e dá protagonismo à imaginação em uma etapa do processo de educação pela arte. O museu é um espaço de educação também, assim como uma escola, só que o museu é um espaço de educação não formal, né? Onde o contato com a obra de arte, ele se dá de maneira mais direta, né? As crianças que vêm visitar o museu através dos programas educativos, elas têm a oportunidade de estar em contato direto com a obra, né? O museu tem esse potencial de educação do olhar, né? Uma educação para a sensibilidade. É um convite a respirar e é um convite a tentar se centrar para fazer uma prova melhor, para perceber a realidade de uma outra perspectiva. A professora utiliza um método de aprendizagem criativa. As crianças são incentivadas a interagir com as obras e refletir sobre os temas propostos. Elas não têm dificuldade em usar a imaginação. Conta para mim, o que você está achando da visitação aqui? Eu acho que está muito legal, me parece um lugar bem interessante. O que te chamou mais a atenção? Aquela escultura ali, que é um tronco de árvore ao redor. O artista que fez colocou caminhões de brinquedos, árvores e umas vaquinhas de papel, que era tipo destruição da mata, feita de destruição da mata. E o que essa obra de arte desperta em você? O sentimento de que a gente devia cuidar melhor do nosso mundo, de que ainda tem verde para a gente cuidar, mas não tanto assim. Então a gente tem que cuidar e rápido. Aqui mostra mesmo o que o ser humano faz com a natureza. Aí também mostra... É mais abstrato. É bem legal. É bem legal! Legenda Adriana Zanotto